A pergunta de hoje é, o que significa ser um azarado? Parece engraçado, mas nós vamos falar sobre isso hoje. Antes de responder a pergunta de hoje, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir e compartilhar com seus amigos e familiares. E assume também o sininho para não perder nenhum conteúdo. Siga também nossas redes sociais pelo Facebook e Instagram. Todos os links estão disponíveis aqui na descrição deste vídeo. Vamos lá para a resposta de hoje. Um azar é algo ou alguém que se acredita trazer má sorte. Azarar significa causar infortúnio. Um exemplo popular é quando as pessoas dizem, sai pra lá, isola, para, ao falarem a mesma palavra ou frase ao mesmo tempo, como uma forma de afastar o azar. Alguém que parece atrair má sorte para si ou para os outros é chamado de um azarado. Em contextos mais sérios, o azar também é ligado ao ocultismo. Algumas pessoas tentam lançar feitiços e amaldiçoar outros com infortúnios. E a Bíblia leva esse assunto muito a sério. O rei Balaque de Moab pediu a Balaão que amaldiçoasse Israel. E sabemos que essa maldição estava relacionada à prática de adivinhação. E não era apenas uma ameaça vazia. Deus ordenou a Balaão que não amaldiçoasse Israel, o que traz a ideia de que, se ele o fizesse, haveria algum efeito espiritual. No livro de Atos, os apóstolos encontraram um feiticeiro chamado Simão, que ficou impressionado com os milagres realizados pelos apóstolos e queria aprender esse truque dos apóstolos. Simão praticava magia, surpreendendo as pessoas a ponto de ser chamado de o grande e o poder de Deus. As obras que ele realizava pelos demônios eram confundidas com o poder de Deus. Mas ao ver o verdadeiro poder divino, Simão quis mudar. Ele percebeu que o poder dos apóstolos era muito maior. A Bíblia nos alerta claramente contra a feitiçaria e o ocultismo, reforçando a seriedade dessas práticas. Em muitas culturas, pessoas tentam prejudicar inimigos ou manipular a vontade alheia através de feitiços, maldições e azarações, buscando controlar o mundo espiritual. A Bíblia não explica exatamente como ou por que isso acontece, nem por que os demônios obedeceriam aos humanos, a não ser para enganá-los e fazê-los acreditar que estão no comando. Além disso, Deus proíbe essas práticas e isso deveria ser motivo suficiente para nos afastarmos delas. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida.